Hoje é um dia muito importante, hoje é um dia muito importante, muito mesmo. Por quê? Porque hoje é o dia que nós vamos gravar o clipe do MC Rafinha. A clipe hoje é foda, hein? Sente os caras. Sente os caras no choque, sente os caras no choque. Estamos aqui de novo, vamos gravar o clipe em cima do Martinelli. Fala a emoção aí, Lima. Tô louco, mas é a primeira vez, mas é da hora. Da hora. Estamos aqui na produção. Foi legal, acho que tem uma boa posição aqui. Levantou, fechou a porta, aí veio. Pode vir. Só deu pra filmar uma cena no Martinelli. Preparação demais, mas deu certo. Ficou legal. Tô me ajudando a Thalita aí pra tirar o difuso. Xande, não consegue nem olhar pra frente. Música Acabamos a filmagem aqui na Sé. Já era essa filmagem. Olha o pessoal arrumando aqui as coisas. E aí galera, a gente tá nas gravações aí do clipe do MC Rafinha, Terror dos Boys. E a gente tá partindo pra Casa do Lima aí pra finalizar as gravações aí. Tem umas cenas pra fazer. E é isso aí, acompanha a gente aí na caminhada. Se liga no pau, preste atenção no que eu vou te dizer. Escuta, olha só. É o Rafinha mandando na hora. Você tá ligado que os moleque é zica. Olha só no papo que é reto. Olha só preste muita atenção. É Iaco do seu fechado por nós. Você tá ligado boladão. Mas se liga no papo que eu vou te dizer. Que na rima na hora que nós controla. Ao som do tamborzão. Os moleque é zica e nós tá da hora. O bagulho tá ficando louco. Se liga parceiro que eu vou te falar. Não é fazer a segunda parte do videoclipe. Tá ligado que é nós que tá. Tô com fome. Fazer um clipe significa passar fome. Passar tudo. É isso. Porque se você olhar. Os olhos são muito transparentes. Olha. Dá pra ver suas olhos. Olha. Se eu olhar para um lado de novo. Tá vendo? Então qualquer vídeo de olhar que você der. Vai ficar diferente. Então sempre olhando para a câmera cara. E se solta mesmo. Tchau. 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 Tchau.